Fala moçada beleza aí galera hoje sabadão vamos tá tirando aqui o levar os gabiru lá para perto do curral para embarcar amanhã vamos pegar boi em duas terras como vocês sabem então eu já vou adiantar logo hoje vou pegar tirar os bezerrinhos aqui da frente aqui passar com eles levar eles lá para balançar vamos deixar isso solto lá no passo lá até amanhã e amanhã cedo nós vamos embarcar nós pesa eles para passar para vocês aí o peso deles já estava pensando em pesar hoje mas não vou fazer isso não vou deixar para pesar amanhã evita de estar estressando o gado né só trocar eles para lá mesmo e que aqui no curralzinho aqui é difícil embarcar e é melhor embarcar direto lá e evitar de estar batendo caminhão embarca só uma vez só se for embarcar aqui e descer lá para pesar no dia muito fica batendo muito na gaiola então já bota ele já gosta de levar para lá na outra terra da minha mãe que a embarca eles lá e é uma vez só né não tem problema beleza continua no vídeo vou tirar os errada aqui da frente daqui a pouco continuo e aí ó tiramos da frente para passar com os gabiru não tá levando o gabiru lá para outra terra lá no curral lá para amanhã embarcar mais fácil daí a bezerradinha de compra aí que nós fez por último aí ó tá bem bem fina tá muito bonita não mas agora vai tirando os gabiru lá vai entrar no passo dos gabiru e vão dar um tratinho melhor aí ó bezerrinho da berruga lá começando a cair já tá bichando já curei ele também também tá aí a bezerradinha agora eles vão para o passo dos gabiru daqui a pouco vão tirar os gabiru lá vão levar lá para outra terra lá no curral lá para embarcar amanhã cedo no domingo beleza vou deixar eles nesse partinho aí galera vamos levar eles lá agora e olha aí estão tudo no coxo esperando aí hoje não tratei deles esse boi ainda tô com dúvida se eu vou mandar ou não tô querendo deixar ele eu acho que vou mandar tô com medo de dar algum problema lá porque eu tô achando ele meio magro mas vão acho que vou mandar ele decidi até amanhã né olha aí como é que o bichinho tá gordinho vou tocar isso pra lá agora vou tocar sozinho eu e minha esposa ela cerca nas entradas de moto e eu vou de cavalo acompanhando os bichos e os bichinho tá gordo galera ó costinho do bicho olha o outro ali lá tá meio magrinho um pouco mas ele vai ter que ir embora também chegar lá na outra propriedade lá vou soltar isso para o passo aí vou dar uma raçãozinha lá para eles lá beleza continua no vídeo aí já deixa o like e se inscreve no canal para não perder o vídeo de amanhã o vídeo do embarque beleza aí galera tirando os gabiru agora aqueles bezerrinho lá é 32 de verbo tem lá vamos trazer isso para cá agora ficar nesse passo aqui uns dias dá uma rebaixada nesse parte aí é e vão rodar com ele aqui é três passos nessa propriedade aqui vão rodar com esses 32 de verbo nesses três passos aí 32 não já já vai chegar mais é vendendo essa boiada aí é voltar repondo mais uns bezerra aí então vai ter mais de 32 de verbo aqui beleza aí moçada tão indo devagarzinho tocando mulher foi na moto ali só cerca nas entradas aí bando o gadinho cruzado esse aí ó manejo fácil sozinho aqui ó tocando de boa aí galera eu vou quando finalizar o abate desses desses gabiruí eu vou tá passando a minha opinião aí que que eu achei dessa engorda desses gabiru vou falar para vocês falasse se eu achei que deu lucro se valeu a pena ter tratado deles é vou passar um pouco aí do que eu achei dessa engorda vou esperar o pegar o resultado primeiro romanei né não vou saber certinho é qualquer o peso dos gabiru mas geralmente vai ser os mais leve os boiada mais pesada vai ser do lado da outra terra lá os 11 lá aqui eu tô achando que vou mandar tudo esses sete aqui eu vou passar certinho pra vocês aí no dia do que eu pegar o romanei lá vou fazer um vídeo explicar aí pra vocês o que eu achei meu ponto de vista beleza e aproveita pra vocês galera segue nós lá no instagram lá vocês que mexem aí com a pecuária aí mexe com gado faz alguma publicação lá de vocês mexem aí no sítio de vocês lá faz um videozinho lá marca eu lá no instagram lá para nós ir interagindo marlo pesquisa lá marro ponto oliveira ou escreve pecuária pecuária boi gordo também se me acha lá lá no instagram beleza segue lá acompanha nós marca nós em publicação de se tiver tratando de um gado se for no passo faz um vídeo de lá e compartilha com nós aí para nós ir interagindo beleza e galera tiramos o bezerrinho aqui da frente e aqui vamos faltar os gabiruqui para embarcar amanhã passar esses bezerrinho para o passo do meio já não assistiu o vídeo aí tem a vida apesar desse bezerrinho tem a média deles aí poucos dias nós comprou esses bezerrinho aí tem o peso de 30 dias deles no proteinado quem quer assistir o vídeo só comentar aí que eu mando o link é ó boto 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 b o o o o o porteiro no meio ruim esse dia e aí quando eles vem aí passa pra cá é o lugar mais fácil foi esse meio nem para fazer a porteira aí e depois embarcar os gabiru no jota para frente de novo e aí galera finalizamos aí tiramos bem na frente lá Vamos soltar os gabiru agora Eu tava achando que esse boizinho tava magro, galera Mas tá magro não, ele tá gordo Tá vindo, tá até com dificuldade pra andar É o jeito dele mesmo Que ele é meio finão assim Mas ele tá bem gordinho Bora, boi Esse aí, ó Vou mandar ele sim Vou tirar só 11 lá na outra terra Bora Bora, bora, boi Olha aí Ele veio com dificuldade pra andar Bem devagarzinho Ele tá gordinho sim É o jeito dele que é meio finão Então é isso aí, galera Se inscreve no canal aí pra não perder o vídeo de amanhã Do embarque deles Vamos tá filmando aí pra vocês, beleza? Deixa um like aí E até o próximo vídeo